O Marítimo disputou este sábado o primeiro encontro da face subida da 2ª Divisão Nacional de Júniores, onde deu forças com a Associação Desportiva de Oeiras, uma das equipas mais fortes da Zona Sul, tendo conquistado um ponto após um empate a uma bola. Os golos surgiram todos na primeira parte. Os leões do Almirante abriram-se cedo a contagem, num lance que teve origem na cobrança de uma falta, com o Tiago Freitas a capsear para o primeiro tinto do jogo. À viragem de 1 minuto e 30, os verde-rubres enfrentaram o adversário complementar, Gonçalo Luís em jogo pé, acertando no ferro da beliza contrária. Quem não marca sofre é um ditado bem antigo, mas perfeito para explicar o que sucedeu no lance seguinte, com Wesley a devolver a igualdade aos marcadores. Ainda antes de Fábio Costa da guarda apitar para intervalo, os visitantes ameaçaram chegar ao segundo. Defesa de Pedro Teixeira no primeiro momento, mas na segunda vaga foi o adversário a errar a mira. Em campo a disputar a etapa complementar, foram os papeles de Marco Bragança a mostrar sangue na guerra. Rodrigo Andrade aos 52 obrigou Gonçalo Reis a uma estirada e aos 60 excelentes, jogada delineada pela formação da casa, que só pecou na hora de finalizar. O resultado manteve-se inalterado, apesar da expulsão de Luís Batista, que em cima dos 90 foi a de um estado com a segunda cartolina amarela, vendo o vermelho nesta primeira jornada da fase de apuramento. Se a bola tivesse entrado naquele minuto que antecedeu o golo do adversário, acha que o desfecho teria sido outro? A bola feita golos e a bola não entrou e na mesma jogada eles fazem o 1-1, numa boa transição que eles fizeram, em que, de facto, o Wesley, o número 17 deles, numa qualidade técnica exemplar, faz o empate. E fomos para o intervalo com esse resultado e que, no fim, acabou por acontecer o desfecho final do 1-1. Apesar de eu achar que os outros 10 minutos da primeira parte não tivemos bem, demos muita bola ao Ares e é também isso que eles querem. Não tivemos bem, a segunda parte retificamos em umas coisinhas, tivemos por cima deles a segunda parte quase toda. O empate até posso aceitar, mas pelo quadrado ofensivo que nós tivemos, também a futura podia ser aceitada do nosso lado. Foi o empate, é o primeiro jogo desta fase, ainda há mais novos jogos para fazer e muita coisa ainda vai passar por baixo da ponte. A luta pela subida à primeira divisão continua e o próximo empate é já esta terça-feira, novamente em casa, diante do Lourdes.